A CIDADE NO BRASIL Como é que foi essa noite, Nego? Com a mel e o novo deu pra dormir um pouco. Prazer, Michel. Prazer, Elisa. Eu moro no apartamento aqui de cima. A gente é vizinho. É, eu sei. Orio em CIDADE NO BRASIL Logo yr emas. Pá 씨s o pe Sneuks se desarrollou e no séus. A CIDADE NO BRASIL Frã de Bênus